Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, eu estou aqui feliz, agradecida pelo presente que eu ganhei de uma escrita, porém não vou falar o nome. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, que Deus abençoa grandemente a vida dela, que ela tem um coração enorme. Gratidão. Beijo. Ó, gente, olha isso. Gente, é claro que eu deixei para abrir essa cesta com vocês, ó. Linda, 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 linda. Aí vamos ver o que tem aqui dentro. Quem não gosta de ganhar presente, né? Deixa aí nos comentários. Gente, eu estou apaixonada por essa cesta. Eu vou abrir aqui e vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês. Aí. Está bem lacadinha. Tá difícil, deu nove. Ai, não peguei nem uma tesourinha para cortar isso aqui. Vou puxar isso aqui. Importante que tem dentro. Gente, que cheiro que está isso aqui. Meu Deus. Gente, que coisa boa. Ai, minhas vistas estão tão ruins, pessoal, para eu não ler. Tem que trocar de óculos. Loção. Hidratante, ó. Ameixa. Esse aqui é ameixa, ó. Meu Deus, minhas vistas estão ruins. E a luz também está meio escura. Gente, não consigo ler essa letra aqui, ó. Minha vista não está ajudando. Tá? Boticário. Vamos ver aqui esse outro. Esse aqui é do... Sabonete líquido íntimo. Com extra de camomila. Vamos ver esse outro aqui. Olha que gracinha. O que é isso aqui? Isso aqui é da... Isso aqui é da Natura. Meu pai do céu. Como as minhas vistas estão ruins, meu pai. Ó, esse aqui é de... Esse aqui é da Natura. Esse aqui é... Ameixa e flor de baunilha. Hum... Gente, o cheiro por aqui está... Gente, esse aqui também é da Natura, tá? Eu falei errado. Natura. Cheiroso, ó. Meu Deus. Sabonete. Gente, que cheiro. Esse também é da Natura, os sabonetes. Um... Três, quatro sabonetes. Quatro sabonetes. E agora... Olha a cestinha, que gracinha. Olha que gracinha. Gente, ó. Deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês. Sentando assim no sabonete. Aí não dá, né? Ó, esse aqui... Eu ganhei de lembrancinha, ó. Das irmãs da minha igreja, onde eu congrego. E esse daqui... Eu ganhei da minha mãe. Faz tempo já. Aí, pessoal, ó. Uma diquinha pra vocês. Já que eu ganhei essa cestinha. O que que eu vou fazer? Como eles eu ganhei a bolsa, assim, sem ser na caixinha. O que que eu vou estar fazendo? Ó. Eu vou utilizar a cestinha. Pra mim, está... Colocando esses sabonetes aqui, ó. Ó. Aí eu coloco assim, ó. Já ficou uma decoraçãozinha. E os sabonetes aqui dentro. Olha que bacana, gente. Ó. Eu vou colocar em cima da minha cômoda, no meu quarto, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês, tá? Se vocês gostaram, pessoal, já deixa aí nos comentários. O que vocês acharam, tá? Dessa dica de colocar os sabonetes na cestinha, gente, ó. Tá vendo só? Aí aqui, gente, vai ficar os sabonetes, ó. Porque eles vêm ser assim, solto, né? Esse aqui faz tempo que eu ganhei. E... Esse aqui eu ganhei também, ó. Já faz tempinho. Gente, eu não tô usando. Não usei eles, porque eu tenho lá, tá? Mas eu vou... Quando aquele que eu estou usando acabar, eu vou começar a usar esses sabonetes aqui, tá bom, pessoal? Eu não vou guardar eles. Deixar só de decoração, não. Eu vou usar, tá? Então, gente, é só essa dica aí, ó. A cestinha, tá? Coloca aí na conda, ó. Com os sabonetes da Natura, né? Ou o sabonete aí que vocês gostam de estar aí usando. E a dica pra vocês. Olha que bacana, gente. Ó, todas no plastinho, ó. Não vou tirar agora, porque não vou usar agora, né? Quando eu for usar, eu pego um, coloco na minha saboneteira e fica lá no banheiro pra me usar. E aí, quando tiver acabando, eu vou comprando mais e colocando aqui, gente. Olha que ideia bacana, né? Aí eu vou deixar lá em cima, na minha conda lá, pra me usar. Gente, eu quero aqui agradecer todos os meus inscritos, os novos inscritos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!